O projeto é bacana porque você dá uma autonomia muito grande para o usuário que tem a deficiência visual ou baixa visão e ele consegue ler o acervo inteiro da biblioteca. Você não precisa mais restringir aos acervos especiais de braile, livros falados. Eles ficam aptos a usar todo o conteúdo da biblioteca. Eu acho que é uma tecnologia que possibilita uma inclusão, digamos assim, um pouco mais completa, se é que eu posso usar esse termo. Evidentemente que um dispositivo desse, na medida em que uma pessoa cega tenha e na medida em que ela saiba tirar do equipamento, do dispositivo, toda a potencialidade que ela tem, possibilita um acesso muito além do que a gente tem hoje. Legenda Adriana Zanotto